Olá pessoal, eu sou o Michael Jorge da página Radiologia Prática. Desculpa eu estar um pouquinho sumido, aqui são muitos compromissos, mas eu garanto que estarei de volta com bastante conteúdo para vocês. Hoje iremos abordar o tema endometriose. Na clínica para o qual eu trabalho, fazendo o mexan, faz exames de esterossalpingografia diariamente. E muitas das pacientes possuem a patologia, a doença chamada endometriose. Então vamos entender o que consiste a endometriose. Então basicamente a gente tem aqui a anatomia do útero. O útero é meio tortinho, mas vamos dar uma estudada nele. Então aqui nós temos a cavidade vaginal, a região vaginal, o ósseo externo, o ósseo interno e o canal cervical, que é esse mais arredondado aqui. Posteriormente nós temos o útero, as tubas direita, tuba esquerda e o ovário. Ovário direito, ovário esquerdo. O útero apresenta três camadas. O perimétrio, a camada mais externa, que protege o útero. O miométrio, que é essa região aqui medial, que é a camada muscular. E o endométrio, que é a região mais interna do útero. Está uma sauna. E a região mais interna do útero, que é a chamada de endométrio. Tá, pessoal? Então, o que ocorre? Na menstruação, a região que se descama é a região mais interna. O endométrio. Então, ocorre a descamação e ocorre o sangramento. Normalmente. Por algum motivo, as células do endométrio, ao invés de elas saírem normalmente, como um sangramento, por algum motivo elas passam para a tuba uterina. Elas sobem, elas fazem o percurso inverso. Ao invés de sair, elas sobem para a tuba, ou para o ovário, ou até mesmo para a cavidade pélvica. Porque entre a tuba uterina e o ovário, existe um espaço. Muitas das vezes, essas células, elas passam exatamente nesse espaço. E se localizam, e se localizam ali na cavidade pélvica. E pode se proliferar a endometriose. Então, a endometriose é o quê? Porque eram células do endométrio, que é a camada mais interna, que eram para ter sido expelida na menstruação. Por algum motivo, ela subiu. Ela pode se instalar, por exemplo, na tuba, e causar obstrução. E por isso que a paciente, às vezes, não engravina, porque está obstruída a tuba uterina. Ou pode se localizar no ovário, ou na cavidade pélvica, e até mesmo na região do intestino grosso. Então, por isso que ocorre a endometriose. São células que, elas se proliferam em regiões que elas não eram para estar. Era para ter sido expelida no átomo da menstruação. Então, deu para entender, pessoal, o conteúdo. Espero que tenha agregado algum valor para vocês, tá? Eu queria que você compartilhasse esse conteúdo. Isso me ajuda bastante a me dar motivação para continuar com esse canal, continuar transmitindo o conhecimento, tá? Forte abraço a todos e fiquem com Deus!